Cuidado e proteção para os dias que rirão. Opa, mas parece que estava diferente na thumb. Não era para os dias que virão? Eu quero convidar você para estar conosco refletindo um pouquinho sobre Gênesis capítulo 26, o texto onde Isaac vai para Gerar e ali aprendemos um pouquinho sobre como tomar decisões para esses nossos dias que virão. Vem com a gente, compartilha esse vídeo já nas suas redes sociais, pegue o link, manda para todo mundo e aproveite na nossa reflexão. Então pessoal, muito bom ter vocês aqui com a gente hoje e nós vamos conversar sobre um tema bastante legal que está lá em Gênesis capítulo 26 e que negócio é esse da gente pensar sobre os nossos dias e como nós devemos caminhar durante esses dias. e olha lá, nós vamos ter a história de um personagem bastante conhecido que é Isaac e é bem legal porque até mesmo o nosso tema da mensagem o título que a gente colocou Cuidado e proteção para os dias que virão quase dá para a gente falar os dias que rirão afinal Isaac tem essa conexão o nome dele indica essa ideia de riso, de alegria ou de algo nesse sentido mas será que os nossos dias são realmente marcados por essa alegria? São marcados por a gente entender esse cuidado e essa proteção de Deus para conosco? E é por isso que eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso e a gente vai perceber que ao longo da nossa jornada algumas coisas vão acontecendo e isso é razoavelmente natural tanto coisas boas como também coisas que não são tão boas mas qual deve ser a nossa orientação a orientação bíblica a orientação que nós temos da palavra de Deus para lidarmos com esses dias talvez que não estejam tão bem eu creio que a gente precisa de orientação tanto quando a coisa está boa quando não porque a possibilidade de a gente até mesmo se perder o rumo quando as coisas estão acontecendo bem também é grande mas e quando elas não estão tão bem assim? E olha só como vai começar a nossa história e eu quero convidar você a abrir aí a sua bíblia de repente se você tem no celular ou no papel lá no livro de Gênesis no capítulo 26 que conta essa história de quando Isaac com a sua família pelo menos a sua esposa foi habitar na terra de Gerar e o texto começa dessa forma houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão por isso Isaac foi para Gerar onde Abimelec era rei dos filisteus o Senhor apareceu a Isaac e disse não desça ao Egito procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos meus mandamentos meus decretos e minhas leis assim Isaac ficou em Gerar olha então que interessante nós temos de início da história que conta Gênesis capítulo 26 houve fome na terra e essa expressão é uma expressão bastante séria não é uma coisa passageira não é simplesmente um momentinho simples da vida que aconteceu a coisa foi tão séria e essa fome indicava literalmente morte indicava os perigos da vida que Isaac teve que sair do lugar onde ele estava para ir para uma outra região que o texto vai dizer que é a região de Gerar uma das coisas que é interessante que inclusive conecta com uma história muito parecida que o pai dele passou Abraão foi que na época de Abraão também houve essa fome e o texto registra e naquele momento Abraão desceu para o Egito e é bem interessante a gente perceber que Gerar ficava na direção que levava ao Egito parece até que Isaac está indo para o mesmo caminho que o pai dele foi e o Egito representava dentro daquela cultura ou dentro daquela época um lugar de fartura e é interessante a gente lembrar que até mesmo o livro de Gênesis termina com o povo no Egito com a família chegando no Egito através de José e depois todos os seus irmãos inclusive também o seu pai e ali o Egito inclusive se torna esse lugar de fartura para abastecer e para inclusive suprir a necessidade de fome e de comida de tantas famílias e de tantas regiões é por isso que de uma forma interessante o texto começa indicando para Isaac por orientação divina que ele não deve descer para o Egito parece que Deus está olhando para Isaac e falando olha Isaac nós vamos aqui fazer uma prova de fé você não deve ir para aquele lugar que talvez seja o seu objetivo talvez seja o lugar que você está olhando como a coisa natural da vida um lugar de subsistência um lugar onde a fome vai ser suprida mas ele chama Isaac para uma responsabilidade muito maior Isaac você vai ficar no lugar onde eu vou te indicar e nesse lugar eu vou estar com você ele vai dizer inclusive que vai abençoar Isaac e vai estar junto com Isaac você vai poder observar isso aí ali no versículo 3 permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei é muito bacana a gente perceber que essa ideia da proteção do cuidado e da direção divina na vida de Isaac foi extremamente marcante nós temos um termo que nós colocamos para quando essas aparições de Deus acontecem no texto bíblico chamado terrofania e Isaac só nesse capítulo 26 vamos assim vivencia mais de uma no final desse nosso texto que vamos ler juntos aqui Deus se apresenta novamente para Isaac reforçando e realinhando todas essas coisas que ele já havia falado mas dentro então de toda essa questão daquilo que Deus está orientando ele fala eu vou te abençoar vou estar contigo que palavras tão importantes que nós podemos ver para nossa vida mas sabe isso não tem a ver só com Isaac é muito marcante por exemplo e há pouco tempo atrás agora no mês de dezembro eu estava conversando na reunião dos adolescentes nosso tempo de comunhão com os adolescentes no domingo de manhã e uma adolescente perguntou para mim assim por que que no texto de Mateus diz que o nome dele vai ser Emmanuel o nome de Jesus vai ser Emmanuel mas no final é Jesus será que tem aqui algum tipo de de erro o que que acontece com essa relação e aí a gente pode abrir no final o último versículo de Mateus Jesus dizendo e estarei com vocês todos os dias e aí eu perguntei para ela e qual que é a ideia do nome Emmanuel e ela falou Deus conosco eu falei olha só que coisa impressionante é interessante que esse Emmanuel que é Jesus esse Deus conosco faz essa promessa de estar conosco todos os dias e em todos os momentos então não só Isaac recebeu essa promessa mas nós também recebemos nós também temos essa possibilidade de olhar para o nosso ano agora de 2023 com a seguinte orientação você vai continuar olhando para os seus dias e para o seu futuro pensando que está sozinho pensando que você precisa tomar todas as decisões e orientações pensando de repente em alguns momentos quando a coisa apertar Deus me abandonou como você vai se apropriar né ou vai aproveitar dessa grande promessa que Jesus tem para mim e para você eu estou contigo eu faço parte da sua vida eu morri na cruz por você e agora caminho com você todos os dias estou ao seu lado e nós vamos perceber que a orientação que Deus inclusive dá para Isaac é uma orientação que parece ser um tanto quanto subjetiva mas ela tem elementos bastante fortes veja só ele diz que vai indicar um lugar para qual Isaac deve ficar mas por hora no versículo 3 ele diz permaneça nessa terra por mais um tempo fique aqui fique onde você está a única coisa que você não pode é ir para o Egito e sabe muitas vezes na nossa vida uma das coisas que vai começando a chamar a nossa atenção e vai começando até mesmo nos atrair é exatamente o lugar que a gente não pode ir essa ideia de que olha tem algo proibido muitas vezes pode ser o nosso foco de perder a direção e a orientação daquilo que Deus quer eu acho interessante por exemplo quando a gente lembra do texto do comecinho de Gênesis onde Deus fala olha você tem todas as árvores para você aproveitar e comer só de uma você não vai comer e que Adão e Eva vai comer exatamente daquela árvore que não deveriam ter comido a orientação divina para mim e para você é uma orientação ampla e é uma orientação que exige de nós responsabilidade e exige de nós também essa fidelidade àquilo que nós sabemos que é a orientação que ele tem para nós mesmo que de repente ela não indique todas as coisas que nós precisamos ela com certeza vai nos dar a luz para aquilo que a gente precisa aliás é bem interessante porque o salmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra aquela que indica o caminho aquela que me orienta e que me indica qual é a direção que eu preciso tomar e é interessante então a gente observar que Isaac de certa forma ele faz isso o texto termina ali no versículo 6 que nós lemos agora que Isaac ficou em gerar o versículo 3 onde Deus diz permaneça nessa terra é obedecido por Isaac de uma forma aparentemente plena porém não são só os problemas externos que muitas vezes acontecem na nossa vida e esses problemas a gente precisa tomar bastante cuidado de como vamos lidar com ele uma outra história que a gente tem na bíblia e que às vezes nos ajuda a perceber como essas adversidades externas podem ser até mesmo um empecilho ou um problema até mesmo para a nossa orientação ou para que nós possamos ajudar outras pessoas é a história de Jó é interessante porque o texto vai dizer que Jó era um homem reto íntegro que se desviava do mal temente a Deus só que problemas aconteceram na vida dele e no meio desses problemas amigos começaram a se chegar perto de Jó com essa intenção de mostrar Jó você está passando por problemas por um motivo você errou e aí como é que a gente lida com essa questão é interessante perceber que não há nenhum tipo de orientação divina de que Isaac tenha cometido algum tipo de erro pelo contrário o texto simplesmente diz olha teve uma fome e Isaac precisou mudar eu creio que esse é uma das orientações para a gente saber como lidar às vezes com algumas pessoas que estão sofrendo porque problemas podem estar chegando na vida de algumas pessoas ao nosso redor problemas podem vir e a gente não precisa ficar com aquele olhar que muitas vezes algumas pessoas têm de que ela está com esse problema porque cometeu algum erro gravíssimo e agora Deus está pesando Deus está colocando a sua mão sobre a vida dela e eu tenho certeza que não só pessoas já orientaram sobre isso mas algumas pessoas também vivem debaixo de uma certa culpa que não precisa ser assim porque o nosso texto ele continua mostrando que Isaac mesmo obedecendo a ordem de Deus mesmo obedecendo essa realidade de ficar ali em Gerar e recebendo essa informação divina de que Deus estaria com ele que Deus o abençoaria que Deus então iria cumprir toda aquela promessa toda aquela aliança que ele havia feito com seu pai nós vamos perceber que ele dá uma escorregada e olha só como o texto continua a partir do versículo 7 quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher ele disse ela é minha irmã teve medo de dizer que era sua mulher pois pensou os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca por ela ser tão bonita Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo certo dia Abimelec rei dos filisteus estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca sua mulher então Abimelec chamou Isaac e lhe disse na verdade ela é tua mulher por que me disseste que ela era tua irmã Isaac respondeu porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela então Abimelec disse tens ideia do que nos fizeste qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós e Abimelec advertiu todo o povo quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá o que a gente percebe aqui é que no meio de toda aquela situação de fome de necessidade de mudança de um encontro maravilhoso com o Senhor onde ele recebe as orientações divinas ele recebe a promessa de que Deus estaria com ele e o abençoaria e ele inclusive é reafirmado a aliança que Deus havia feito com Abraão mesmo assim ao olhar para as questões daquilo que são esses perigos do dia a dia ele sente medo que muitas vezes realmente é algo natural da vida mas ele perde a mão perde a direção daquilo que havia sido a promessa de Deus para a vida dele afinal Deus havia prometido eu vou estar com você ele tinha deixado isso claro que ele estaria não só com ele mas abençoaria a vida de Isaac e sabe errar realmente é uma coisa que faz parte da nossa vida aliás o texto bíblico vai dizer que se alguém diz que não tem nenhum erro não tem nenhum pecado chama Deus de mentiroso e é por isso que o grande foco do texto não está no erro de Isaac e por incrível que pareça o texto ele tem muitas conexões com a nossa vida ele faz muitas conexões com o nosso dia a dia afinal problemas acontecem na nossa história afinal erros acontecem na nossa vida mas sabe o que é mais interessante é que o grande foco não está nem nas adversidades e nem no erro o foco principal daquilo que o texto está trazendo está ligado ao fato de que independente de todas essas coisas o Senhor continuou abençoando protegendo e mantendo a sua aliança com Isaac e todo esse cuidado divino para com a gente ele acontece de formas às vezes extremamente inusitadas se a gente olhar para o texto é muito marcante a gente perceber quem foi um instrumento vamos dizer assim usado por Deus para chamar a atenção de Isaac e trazer Isaac de volta para um rumo certo daquilo que deveria acontecer o rei filisteu o rei abimelec ele é chamado ali e fala assim o que está acontecendo aqui porque você nos enganou cara poderia ter acontecido um problema seríssimo para que as coisas acontecessem e gente nunca nunca deixe de observar o cuidado de Deus na sua vida com coisas às vezes pequenas mas que Deus está enviando para você para te ajudar a trazer de volta a sua mente para aquilo que é a verdade para aquilo que é a direção e o cuidado dele uma das coisas interessantes que o texto faz questão de mencionar para a gente é que Isaac já estava vivendo lá há um tempo olha só já fazia muito tempo diz o versículo 8 do capítulo 26 que Isaac estava morando ali e mesmo Rebeca sendo lida mesmo todas essas coisas acontecendo nada ninguém tentou fazer nenhum tipo de mal contra contra ela ou contra Isaac não é impressionante a gente pensar nisso é muito marcante ver essa proteção e esse cuidado divino para com aquela situação no caso da mãe dele de Sarah ela chegou até mesmo a ser chamada pelo rei mas nada aconteceu pelo contrário Deus também interviu naquela situação então não deixe de observar e quantas e quantas vezes a gente percebe e nas conversas que nós temos com algumas pessoas elas vão mostrando a forma como Deus de uma forma tão diversificada e bela se apresenta mostrando que poxa vida alguma coisa diferente deveria acontecer já conheci pessoas que falaram que estavam assistindo a um vídeo um filme já vi pessoas falando que até mesmo mensagens em outdoor chegando na cidade fizeram com que algo aquela ficha caísse na vida delas para que elas voltassem para o caminho de Deus e isso eu não posso dar continuidade na nossa reflexão sobre a vida de Isaac aqui no capítulo 26 do tempo que ele fica em Gerar sem conversar contigo sobre isso um pouquinho se você está ouvindo esse vídeo agora ou está assistindo esse vídeo agora e de repente tem algo na sua vida que você percebe e que você sabe que está caminhando longe de Deus de repente abandonou esse caminho de fé de ficar em Gerar em vez de ir para o Egito que era o lugar que tinha a fartura mas que você até deu esse primeiro passo positivo ficou ali mas que no meio desse caminho começou a perceber que você começou a tomar todas as atitudes você começou a tomar todas as direções você começou a se distanciar até mesmo de orientações claras que você conhece das escrituras eu faço esse convite para você se arrependa hoje volte para os caminhos do Senhor coloque para o lado coloque de fora da sua vida tudo aquilo que está te atrapalhando tudo aquilo que não está deixando você viver essa aventura plena de alegria nos caminhos que ele tinha planejado para você nesse momento de cuidado e proteção que ele tem para a sua vida talvez você pegou e falou assim eu acho que eu sei melhor como fazer isso eu sei como cuidar de mim e proteger a minha vida e nisso os dias que sucederam as decisões começaram a ir de mal a pior começaram a não ter mais sentido e até mesmo o seu relacionamento com o Senhor pode ter ficado abalado aproveite hoje aproveite esse tempo agora se for o caso pause o vídeo agora se coloque diante de Deus converse com ele fale para ele Senhor olha eu reconheço que algumas coisas aqui no meu caminhar começaram a se perder da direção começaram a tomar outros rumos e eu fiz isso ou fiz aquilo que não estava correto mas eu quero voltar para aquilo que é o certo eu quero voltar a caminhar junto contigo e é marcante a gente perceber como que a coisa continua porque quando a Bimelec confronta Isaac chega para Isaac e fala porque você fez isso onde você estava com a cabeça a Bimelec inclusive cria uma norma uma norma real o rei estabelece uma regra em todo o seu reino e a regra é quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá o próprio rei está tomando e dando essa direção de proteção daquilo que Deus já estava estipulado ele disse eu estarei com você eu vou estar ali protegendo e cuidando da sua vida eu vou abençoar você então perceba nas coisas do dia a dia como Deus está fazendo isso e olha o que a história continua dizendo e o texto aqui agora é um tanto quanto grande mas eu queria que você parasse agora para prestar atenção em tudo que vai acontecer a partir do versículo 12 uma nova etapa acontece em toda essa história e ele diz assim Isaac formou a voura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um porque o Senhor o abençoou o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo possuía tantos rebanhos e servos que os finisteus o invejavam estes taparam todos os poços que os servos de Abraão pai de Isaac tinham cavado na sua época enchendo-os de terra então Abimeleque pediu a Isaac sai de nossa terra pois já és muito poderoso para nós por isso Isaac mudou-se de lá acampou no vale de Gerar e assim se estabeleceu Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram o veio d'água mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac dizendo a água é nossa por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezequ porque discutiram por causa dele então os seus servos cavaram outro poço mas eles também discutiram por causa dele por isso o chamou Sitna Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele deu-lhe o nome de Helbote dizendo agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra dali Isaac foi para Berseba naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse eu sou o Deus de seu pai Abraão não tema porque estou com você eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço o que a gente vai perceber que após toda essa realidade após toda essa história aquilo que estava acontecendo ali naquele momento Deus abençoa Isaac de uma forma grande mas isso não tem a ver nem com o certo nem com o errado tem a ver com aquilo que Deus já havia prometido lá no versículo 2 versículo 3 diz eu estarei contigo e te abençoarei e essa promessa e essa bênção estavam presentes na vida de Isaac e a coisa foi tão grande e tão forte que Isaac acabou se tornando tão rico e poderoso que o próprio rei pede para que ele saia dali daquele lugar algumas pessoas discutem um pouquinho qual seria o motivo aparentemente o motivo tem a ver com o fato de que Isaac começou a possuir tantos tanta riqueza e as riquezas ali estavam conectadas ao número de gado e enfim do rebanho que Isaac tinha que isso é claro demandava também muitos recursos para que aquilo tudo pudesse continuar e aí então a terra ali já estava ficando com poucos recursos para isso mas o que é interessante é a palavra do próprio rei Abimelec para Isaac você se tornou poderoso demais para continuar aqui em nosso meio e essa ideia é muito interessante por causa do que vai acontecer a partir de agora porque Isaac então ele poderia falar assim mas se eu estou poderoso eu vou ficar aqui eu sou poderoso mas Isaac percebe que aquilo que Deus havia falado para ele lá no começo é a verdade Deus disse fique ligado porque eu vou te indicar aonde você deve ir e agora em vez dele contender ou ele criar argumentos ou ele criar uma situação ele entende que Deus está mandando ele sair dali e ele vai para o vale de Gerar chegando no vale de Gerar ele manda os seus servos cavarem um poço encontram água e aí pastores do lugar vão contender contra ele como que você vai contender contra um homem que o próprio rei do lugar chamou de um homem poderoso é impressionante que Isaac em vez de criar qualquer tipo de situação em vez de criar qualquer tipo de problema ou de tentar falar não mas foram os meus servos que cavaram eu vou ficar aqui mesmo essa ideia que muitas vezes a gente tem de que é o nosso trabalho que precisa ser acreditado eu fiz então eu mereço colher o fruto Isaac que entendeu que a bênção vem de Deus que o cuidado e a proteção para os dias que virão vem exatamente da-se Deus amoroso poderoso e que está presente na nossa vida e que quer caminhar com cada um de nós e é por isso que Isaac em todo esse momento ele pega e faz o seguinte tá bom vamos recolher o acampamento aqui e ir um pouquinho mais pra frente e pessoal vamos ser honestos a coisa não é tão simples como pode parecer quando ele fala tá bom vamos mais pra frente não indica simplesmente falar assim tá bom vamos fazer o seguinte pega aqui a minha esposa pega aqui o gato o cachorro o filho põe no carro a gente viaja por uma estrada toda boa e chega num lugar pra poder ficar num outro hotel então era isso pelo contrário ele tinha todo o seu acampamento todos os seus servos na família ele tinha que pegar e caminhar com todo o seu rebanho pelo deserto pra chegar no outro lugar na próxima direção onde Deus ia dar quando ele chega nessa segunda direção ou nesse segundo poço ele cava de novo e de novo os pastores vêm contender contra ele é interessante até mesmo que os nomes são dados dentro do texto bíblico o primeiro deles o texto vai dizer que é Ezek porque discutiram por causa dele o segundo ele chama de Sitna esse apesar de não ter a tradução aqui tem a ideia de oposição aqui nós encontramos pessoas que foram que criaram uma oposição a continuarmos aqui nessa terra e é por isso que ele caminha pra mais um outro lugar e o texto vai ser bem claro no versículo 22 quando ele diz assim ninguém discutiu por causa dele a orientação que Deus havia dado lá no comecinho quando ele falou olha assim olha não desça ao Egito procure estabelecer na terra que eu vou indicar pra você não veio através de grandes placas indicando olha o lugar que você vai ficar é latitude tal longitude essa olha vai ser assim assim assado mas é bem interessante perceber que Isaac percebeu qual era o lugar de indicação de Deus pra ele ficar pelo fato de que ele estava num lugar em paz foi o lugar onde não vieram pessoas pra confrontá-lo foi o lugar onde não vieram pessoas pra querer arrumar confusão foi o lugar onde ele encontrou a sua tranquilidade os dias de rirão Isaac então pôde ficar nesse ambiente e entendeu inclusive dando o nome de Reubote dizendo agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra é marcante então a gente perceber que o texto vai caminhar nessa proposta de olharmos de uma forma bem objetiva pra essa orientação divina se eu quero cuidado e proteção para os dias que virão eu preciso perceber o agir de Deus nas pequenas coisas eu preciso lembrar das orientações divinas nos dias bons e também nos dias que de repente possam apresentar algum tipo de medo de receio ou de insegurança lembrando que o Senhor é a minha proteção e o meu cuidado se assim for eu posso então descansar porque ele vai ser o lugar do meu descanso ele vai abrir essa oportunidade eu vou mesmo compreender e falar assim aqui é o lugar porque não tive nenhuma outra oposição ninguém veio contender comigo e vemos então que o versículo 23 mostra que ele vai para Perseba olha porque ele ir para Perseba se ali onde ele estava era o lugar onde ele entendeu que Deus iria fazer prosperar que Deus tinha colocado ali a sua a sua mão protetora e o seu cuidado é interessante porque é ali em Perseba que Deus se revela novamente para ele o que isso me faz pensar e eu gostaria de compartilhar aqui com você é que Deus não tem um ambiente único onde ele vai se revelar para a gente onde ele vai nos fazer prosperar ou vai nos abençoar na verdade ele nos abençoa durante a nossa caminhada durante a nossa vida enquanto nós estamos vivendo de acordo com seus decretos com sua lei debaixo da sua aliança não é o fato de se eu errei ou se eu não errei não é o fato de que se eu estou fazendo exatamente aquilo vamos dizer assim vivendo essa vida legalista ou qualquer coisa ligada a esse tipo de relação mas é principalmente se o meu relacionamento com esse Deus amoroso e poderoso está ligado está on estamos conectados Isaac percebeu que Deus o abençoou ali mas ele sabia que não era o único ambiente e o que é mais interessante é que em berceba Deus refaz ou novamente traz à tona toda a aliança a aliança que Deus tem é uma aliança de amor e é uma aliança eterna para conosco Deus não falou Jesus não disse assim eu estarei com você enquanto se você não mentir nenhuma vez ele disse eu vou estar com vocês todos os tempos todo momento eu vou estar com você e é isso aquilo que vai fazer com que a minha vida possa ter esse risão do nome de Isaac ter uma vida de cuidado e proteção que me leva a uma vida de alegria e de prosperidade de benção plena da vontade de Deus de entender que eu estou caminhando dentro dessa vontade de Deus e é nesse ambiente extremamente gostoso extremamente proveitoso que inclusive a própria adoração e esse momento especial com Deus acontece porque olha só o que acontece depois que Deus reafirma a aliança com Isaac o texto do versículo 25 diz Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor olha lá Deus havia aparecido Deus reafirma a aliança Deus mostra que independente das situações problemáticas do dia que vem das coisas naturais da vida independente de Isaac ter cometido ou não algum deslize ou ter mentido ali a respeito da sua esposa a aliança essa é eterna essa é perpétua essa vai ser mantida Deus não chegou então para Isaac e falou assim não você errou então eu vou começar uma aliança com uma nova pessoa com um novo grupo com um novo povo Isaac você é um cara da aliança é com você que eu tenho essa aliança e eu vou continuar com ela e a resposta natural da vida de toda pessoa que recebe e percebe esse amor de Deus percebe esse relacionamento esse cuidado essa proteção é adorar é se render diante desse Deus tão grandioso em gratidão em louvor em adoração a tudo isso que recebe a saber que não foi o meu merecimento não foi porque eu fiz a coisa certa que Deus está me abençoando mas Ele está me abençoando porque Ele me ama porque Ele entregou o próprio filho Jesus para morrer por mim como Paulo diz lá em Romanos por amor quando eu era inclusive inimigo é dentro dessa perspectiva que você pode eliminar então talvez todo todo tipo de culpa ou toda a relação pesada da vida que vai te impedindo de ter uma vida de alegria uma vida de êxito Isaac era o riso esse é o significado do seu nome mas em alguns momentos dessa vida ele não encontrou essa paz e alegria porque estava com medo e eu quero convidar você a que durante o ano de 2023 e durante toda a sua vida que você possa usufruir da graça de Deus que é uma graça que não tem limite que é uma graça que não está disponível somente se você cumpre dia a dia um checklist pré-estabelecido mas é a graça de um relacionamento de um Deus amoroso que está sempre ao seu lado terminando essa nossa reflexão de hoje quero lembrar para você aquilo que Paulo fala lá em Romanos e ele vai dizer que o amor de Deus por nós é tão grande que não há altura não há profundidade não há distância não há nenhum tipo de possibilidade do amor de Deus estar longe de você então se firme nele se firme nessas promessas no meio das adversidades que o ano vai oferecer para você se lembre Jesus está comigo eu vou não temer e vou caminhar dentro da direção que ele me dá que Deus te abençoe